E hoje trago-vos uma receita que vos vai fazer voltar à infância, papas de maisena. Vamos precisar apenas de amido de milho, leite, açúcar, pau de canela e raspa de limão. Num tacho, vamos adicionar a farinha maisena e o açúcar. Envolvemos bem e vamos adicionar o leite, o pau de canela e as raspas de limão. E está na hora de ligar o fogão. Deixamos sempre o lume no mínimo e vamos mexendo sempre para não agarrar. E se estás a ver o vídeo e ainda não subscreveste o canal, podes aproveitar e fazê-lo agora. E seguir-me também nas minhas redes sociais. Assim que ferver e a papo engrossar, vamos desligar e está pronto para servir. Vejam como está apetitosa. Adicionamos um pouco de canela e está pronta para provar. Espero que tenham gostado esta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. Muito obrigada e até ao meu próximo vídeo. Até já!